Olá, nação! Sou o Juan, ex-atleta do clube. Atualmente trabalho aqui nos bastidores com a diretoria, ajudando. Fui convidado a participar do amigo culto do Flamengo, né? E agora eu vou fazer o sorteio para saber quem eu tirei, valeu? Bom, meu amigo culto pratica um esporte para disputar dentro da piscina. Ela é fã da Ilana Pinheiro, e começou no nato artístico e agora é do time do polo aquático. E aí, vocês conseguiram adivinhar que é minha amiga oculta? É ela mesmo, Samanta, nossa grande atleta do polo aquático. E para 2020 a Samanta pediu mais educação, então eu vou doar um presente meu, uma camisa minha da seleção, que eu joguei na Copa de Confederação de 2009, uma instituição que trabalha com educação, tá bom? Feliz Natal a toda a nação rubro-negra, 2020 de muito sucesso, muita saúde para todos nós.